Olá, família! Sejam bem-vindos à primeiríssima edição do Big Move, Bad Move. Isso é uma rubrica onde nós vamos falar das coisas boas feitas pelos intervenientes do hipopangolano e das coisas mais feitas pelos intervenientes do hipopangolano. Isso num período de 15 dias, mais ou menos, ou quando se justificar. Então, nessa primeiríssima edição, nós estamos aqui na MP3 Lab, onde vocês já sabem, podem buscar o serviço da MP3 Lab audiovisual. Nesse momento, nós estamos a fazer uma promoção em nome do Big Move, Bad Move. Se chegarmos aqui na MP3, captação, mistura, masterização por apenas 10 mil poãs. Se quiser sair daqui com vida, é só negociar. É só negociar errado. Podemos fazer a produção, ou a produção fica a tocar, mas temos apenas a realização e tudo mais. Então, MP3 Lab, isso fica na rua Angola Quiluãs, bem próximo a Cipal, ou aqui frente a Angola Alto. É só ligarem, os rumores estão aqui, fazerem a vossa marcação e é rápido, rápido, rápido. Então, como o primeiro Big Move desse período, nós vamos falar aqui da venda dos tênis da GLX. Como todos sabem, ou como vocês devem saber, a GLX é a marca do Gita Finha. Já tem merchandising todo tipo, chapéus, calções, olímpicos. Mas dessa vez, no dia 29 de novembro, a Gita Finha fez o lançamento dos tênis da GLX, numa parceria com a C-Side. Não vamos fazer promoção da C-Side, vocês conhecem. E foi uma parceria muito top. E nós vimos muita gente envolvida naquilo que foi a promoção dos tênis da Gita Finha. Pessoas do hip-up, pessoas fora do hip-up, enfim, da TV, famosos atores. Vimos o Gilmãe do Vemba, vimos a Bruna Tatiana envolvida nessa promo. A Yola Smedo, a Eva Rap-Diva, a G.M. da Zona 5, a M.A.D. Superstar, nosso grande producer. A Jamila Alves, apresentadora da Zinho, que eu gosto muito. Jamila. E então nós vimos muita gente envolvida nisso. O resultado, em poucas horas, a Tafinha vendeu cerca de 2 mil pares dos tênis da GLX, isso não se sabe. Há 19.500, fazendo as contas, são 39 milhões de quantas. Quer dizer, a Tafinha faturou 39 milhões de quantas em menos de duas horas, fazendo as contas no salário, até chegar 39 milhões de quantas em menos de 30 milhões de quantas em menos, deixa, não é? Não, não deixa essas contas para lá. Então foi um big move, foi um big move, o próprio Zotafinha, ele é dos artistas que faz mais e fala menos. Zotafinha é daqueles que está sempre no seu cânico, a trabalhar. Ninguém lhe vai se manifestar por causa dos prêmios, que muitas vezes não é indicado, outras vezes é indicado, mas não vence. Ninguém lhe vai se manifestar por um ou outro, ninguém lhe vem envolvido em grandes polêmicas, de que deu zero no fulano, deu cinco no ciclano. A Tafinha está sempre a bombar o Mr. President. Então, big proxy da Tafinha, big move, big move, big move. Outro big move dessa semana é a inserção do Megaskills, no programa 2 contra 1, e o patrocínio da Redcola agora para o programa 2 contra 1. Para quem não sabe, a Redcola já patrocina a RPL e agora também passou a patrocinar o 2 contra 1, muito por conta da grande promoção que eles faziam daquela aqui samba. O Redcola entrou nesse time e agora patrocina o 2 contra 1, o programa 2 contra 1. E a inserção do Megaskills também foi o dar outro ar. Para quem não sabe, eu era o primeiro homem do Hip Hop Notícias, do 2 contra 1. Eu era o primeiro colaborador, mas devido ao meu tempo... Aliás, os grandes programas, os grandes eventos, os grandes eventos, entre aspas, né, mas pronto. Os programas, no modo geral, convidam sempre o The First, que é missionário, que é persistência absoluta. Obrigado pelo respeito e consideração, saúde. Mas o meu tempo não permitiu que eu fizesse parte do programa. Foi chamado o Carilson para substituir. Mas eu senti o Carilson, que faltava alguma coisa no Carilson. E essa alguma coisa o Megaskills trouxe. Para quem não sabe, o Megaskills também é um pouco fruto da minha escola, corpo da minha orca. Então o Megaskills trouxe aquela energia que estava a faltar no programa. Trouxe mais profundidade na abordagem dos assuntos e um bocadinho de mais firmeza. Não com Carilson não tivesse tudo isso, mas parecia que faltava alguma coisa. E, obviamente, o Megaskills também, às vezes, tem assim, os excessos de leve. Achei que ele encaixou-se perfeitamente naquele programa. E parece eu lá. É o menos bonito. Eu acho que é o mais mato. Mas foi um big move. Props também à equipa 2 contra 1. David e Namoto. Que têm estado a fazer o seu papel, da sua forma. E merecem props, 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 props. Outro big move, embora já passe algum tempo, é a inserção do MNG no programa Beatbox. Embora o Beatbox não se apresenta como um programa de hip-hop, apresenta-se como um programa alternativo. Mas é um dos grandes meios de promoção e divulgação daquilo que são as músicas, eventos e artistas ligados ao hip-hop, ao rap. Então, o MNG tem uma forma de locução que a mim agrada muito. E eu fiz o curso de rádio, jornalismo, rádio. Estive com professora de locução, com professora de locução, a Kina Santos. Estive com o professor Antônio Clara. E sei bem do que falo. E eu sinto no MNG um dom natural. Ele tem uma forma de locução, de entretenimento, por entretenimento, que a mim agrada. E trouxe um ar diferente ao Beatbox. Onde nós sabemos que já passaram outros apresentadores e com o tempo foram desistindo. Isso acontece muito. Foram desistindo. O MNG trouxe aquilo que eu curto. Eu tenho estado a curtir props pro Beatbox, liderado pelo OG Winnow. E props pro MNG pela forma como ele dinamiza o programa e nos dias em que apresentam. Outro big move. Luanda Hip Hop Fest. Vai acontecer a primeira grande edição do Festival de Pop de Luanda, este traduzinho. Organizado pela KLEI, em parceria com a Neo Vibe e a Manzé. Não, a Manzé já não está. E a L.S. Republicano. Eu esqueci a L.S. Republicano. KLEI, a L.S. Republicano, Neo Vibe. No princípio, a primeira informação que foi passada estava incluída a Manzé, porque na altura, o Biura ainda era integrante da Manzé, ainda representava a Manzé. Mas, para quem não sabe, o Biura agora faz parte da KLEI e já não dá Manzé. Sendo assim, a Manzé acaba não tendo nenhum representante nesse Festival de Pop de Luanda. Vai ser a primeira grande edição. Nós vamos ter os quatro elementos principais representados. Vamos ter cerca de 32 artistas nacionais e internacionais, dos melhores que temos no mercado. Embora eu sinta a falta de duas pessoas, não sei o que aconteceu com as negociações, mas senti a falta de não ter um CFK, já que nesse Festival nós temos incluído pessoas do movimento e que andam conosco nessas lutas diárias e conhecem mesmo como é que funciona. Temos o Senna, temos o Dino, temos o pessoal do 2 contra 1 e tínhamos, vou falar disso no Bad Move, o pessoal da RPL. Então, para mim, não constar o CFK é um Bad Move, mas não estamos aqui para falar disso. E não temos também, eu gostaria de ter aí o Hernani da Silva, que eu acho que é um dos artistas moçambicanos mais populares aqui no país. E eu ainda acho que ele é mais popular que todos os outros, mas isso é uma questão se calhar de posta estável, de nuvens, mas eu acho que o Hernani é o mais popular artista de rap em Moçambique, cá em Angola, com todo o respeito para a G Pro, com todo o respeito por duas caras, G2, mas o Hernani, penso que é aquilo que representa melhor os anseios da juventude, que do modo geral é o que vai nesses eventos. Mas o Luan de Pop Festival é um big move, adicionando os nossos manos, Senna, Dino, com o 2 contra 1, do RPL, primeiro, mas já saí, vou falar disso lá. Dia 14 de dezembro, no Estádio dos Coqueiros, no Luan de Pop Festival, todos lá para fazer a festa, 32 artistas. Fiz, fiz, tem lá um artista meu, também, saludo por isso. Então, estamos muito felizes por isso. Vamos prosseguir. Outro big move foi a ponte do falecimento, falecimento ainda não. Nós recebemos uma mensagem nos grupos do WhatsApp a pedir auxílio para doarem sangue por conta do carbono que se encontrava internado e precisava de sangue. E eu peguei na mensagem e partilhei com os meus contatos, cerca de 250 contatos que eu tenho no WhatsApp, onde por rede eu partilho as informações mais relevantes do site, tipo apangulano.net, visitem, e as informações relevantes do hip-hop, do modo geral. Não faço toda a hora, para não aborrecer as pessoas, porque as pessoas não gostam de receber mensagem todos os dias e várias, mas faço com aquelas coisas que são mais relevantes, durante, com, tem a ver com os artistas que trabalham diretamente comigo, com as matérias mais relevantes, que eu acho que é de interesse geral, com as matérias de destaque, e eu partilhei essa informação que precisava de sangue para o carbono Casimiro. E o gangsta foi o primeiro que se manifestou ligando para mim e dizendo, ele falou, vou gravar um vídeo para fazermos uma propaganda de maior parte das pessoas a atirir. Para quem não sabe, o gangsta e o carbono tinham um diferente, mas nessa altura de necessidade, ele despiu-se do problema que tinha e prontificou-se a ajudar, real ou não, eu não sei, mas ele ligou, prontificou-se a ajudar e a Eva também foi das primeiras que se manifestou, o que é que se passa, dê-me mais informações, quero saber o que é que aconteceu, ai meu Deus. Então foi fixe ver a reação dessas duas figuras, pena é que não prosseguiu, porque em menos de 10 minutos nós recebemos a notícia do que o carbono havia falecido. Descanso em paz, carbono, Casimiro, grande ativista, eu fui ao, ao, à casa da mãe do carbono, vi muito pessoal ligando ao hip hop, no funeral muita gente ligando ao hip hop foi, e nos grupos todos solidários, o mesmo aconteceu também com o oferecimento da mãe do mundo, a quem também desejo aqui os meus pésamos mais uma vez, o que já havíamos falado, que foi fixe, é bom quando há situações tristes, ver o pessoal do hip hop está unido e que esquece as diferenças e avança, aquilo que é o mais importante, sendo a vida o bem mundial, é importante que continuemos a dar valor a isso, continuemos a apoiar as pessoas por conta disso, vai também aqui os meus pésamos mais uma vez pelo Quênio Fortunato, que perdeu a mãe, agora, e pronto, a vida tem dessas, isso é uma dura realidade, acontece acontece com todo o mundo, vamos todos morrer, mas nenhum de nós quase está preparado para isso, quer os cristãos, quer os ateus, é uma coisa que ninguém consegue estar preparado para perder uma pessoa querida. Passamos dos momentos tristes, vamos agora para o Bad Move, o primeiro Bad, Bad, Bad Move dessa semana que eu vou aqui realçar, já falei lá atrás, é o fato do Fly e a FPL irem fazer parte do Luan de Pop Festival em representação a uma outra marca, para quem não sabe, ou para todos que já sabem, a RFPL tem o patrocínio da Red Cola, a Red Cola é um produto da Refriando, o Luan de Pop Festival tem o patrocínio principal da Unitel e da Cuca, a Cuca é um produto da BGI, não sei se o que ainda continua a ser, mas sabia que era, não pode uma pessoa representar partes opostas, o M.P.L.A., o M.N.I.T., ao voto, e o Fly foi fazer parte, foi convidado a fazer parte e soube depois que a Cuca seria um dos patrocinadores, mas ainda assim era a intenção de fazer parte dos dois eventos, o que é mau, a Red Cola, a Refriando, em um caso, alertou o Fly, a FPL, 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 a FPL. a FPL, a FPL, a FPL, a FPL, a FPL, a FPL, sobre isso, o Fly foi forçado a sair da organização do Luandi Pop Festival. Justo. Da próxima vez, não se faz isso, é consultar o patrocinador. Epa, eu vou representar um evento da Luandina. Também isso não é questão para perguntar, é verdade. Se você é membro do MPLA, não pode alertar o voto da UNITA. E vice-versa, não faz sentido. Então, é por aí. Foi um bad move. Foi um bad move. Estou esquecendo do Luandina. Outro bad move. A gravação da entrevista do Omix, com o Tully Mong. O Tully Mong que entrevistou o Omix. No mesmo cenário onde nós gravamos as nossas entrevistas. Que é na Soul Sneakers. E isso não há de novo a vida a segundo andar. Para quem não sabe, nós temos um programa no YouTube, que é o Buzz-Up de entrevistas. Essa primeira temporada foi em parceria com a Mancha Negra. Entrevistamos o Cage, o Som Negra e o Companhia. Vocês devem lembrar das várias entrevistas que apresentam. Algumas delas polêmicas. E a segunda temporada é totalmente hipopamulando.net. em parceria com a Mancha Warriors. Que tem nos dado apoio da gravação e edição. Onde temos apenas dois episódios. Tivemos um terceiro na conferência. Mas infelizmente houve... Perdeu-se todo o material. Mas temos a entrevista com o Raiva. E temos agora a entrevista com o Jimmy P. As duas edições gravadas na Soul Sneakers. E no mesmo cenário onde gravamos a última entrevista lançada com o Jimmy P. O Thule foi entrevistar o Omix. Isso é um bad move. Porque senão as pessoas confundem. É a mesma coisa que eu saí do meu cenário. Entrevistar as pessoas no cenário onde o Thule faz o... Birras, Burgers. No mesmo cenário. Vocês vão confundir. Vão pensar que é o mesmo programa com outro nome. Para fazer uma confusão. Foi um bad move. Bad move do Thule. Bad move do CEO da Soul Sneakers. Mas isso já está tudo resolvido. Estamos na página. Mas foi um bad move. Outro bad move dessa primeira edição. É algo que eu... Acho que não tem estado a correr bem. A gestão da carreira da Kendra pela Pity Line. A Kendra lançou dois singles. A Kendra tem estado a prometer o EP. Que já era para ser lançado. Mas infelizmente não lançou. Mas pronto. As produtoras têm as suas estratégias. Mas ela lançou dois singles. Que não estamos aqui para avaliar a música. Então nós não somos detentores da verdade absoluta. E os nossos gostos não representam o gosto da maioria. Não são gostos universais. Então não está a ser avaliada a música. Está a ser avaliado o momento de lançamento. A forma como se lança. E nós não sentimos aquela... Primeiro os singles deviam vir com vídeos. Vídeos bem produzidos. Porque a Kendra é uma muda que tem muito potencial. Tem muito potencial. A Kendra pode tirar melhor proveito da sua carreira. Ou da sua imagem. E ela tem muito para crescer. E ela já estava... A subir. Então... Foi... Eu quando fui consultado pelo CEO da Pyriline. Sobre ter a Kendra da Pyriline. E batia palmas. Ele falou-me de dois nomes. Não vamos fazer o nome do outro. Não vamos fazer o problema do outro nome. Até porque estávamos em um sítio onde ela não desceu para ouvir. Mas pronto. Falou-me de dois nomes. E eu disse... A Kendra é fixe. Como segunda opção. Ou como primeira opção. Vocês é que sabem. É fixe. Porque eu acho que ela tem isso, isso, isso e aquilo. E ela precisa mesmo de uma orientação. Não que a orientação não esteja a ser bem feita. Mas esses dois moves. Acho que não foram muito bem feitos. Porque a pessoa... Eu acho que os artistas por mais que apareçam na televisão. Ou vão para a rádio. Se as coisas não estiverem muito bem sincronizadas. A estratégia não for bem estabelecida. Não vamos sentir o impacto. O feedback necessário. Um exemplo. A Eva lançou apenas dois singles esse ano. Apenas. Mas nem apenas. Foram dois singles. As pessoas deram conta que a Eva lançou. As pessoas falaram da Eva. As pessoas consumiram o single. O single trouxe assunto. Trouxe elementos. Documentários. De abordagens. De debates. E... Sim. E por aí. Veio a propriedade de dois vídeos super. Então eu tenho estado achando que está a ser feito um bad move com a Kendra. Um bad move. Mas vamos esperar os próximos passos. Então... É isso. Bad move. Eu acho que essa semana nós temos mais bad moves do que big moves. Mas outro bad move foi o anúncio da Claire. Sobre o DJ Richelle. Segundo o agente ou agência que representa o DJ Richelle. A imagem do DJ Richelle foi sendo partilhada sem consentimento e ter sido consultado. A posterior... A organização do Luan de Hip Hop Festival. Mais propriamente a Claire entrou em contato. Mas já haviam feito a promoção toda com o Richelle. que o Richelle era uma das pessoas que estaria no Luan de Hip Hop Festival. Mas nas negociações não chegaram ao consenso algum por conta do cachê que estava a ser pedido. E o Richelle acabou não fazendo parte. Ou não vai fazer parte desse festival. Agora... A questão é que já foi feita a promoção com o rosto dele. Foi feito um anúncio que o Richelle não fará parte. Mas será que o anúncio chegou? Onde chegou a promoção com o rosto? Foi um bad move da Claire. Foi um bad move da Claire. Primeiro, contactar. Segundo, promover. Primeiro, contactar. Segundo, promover. Usar o rosto do artista. Foi um bad move. Outro bad move. Projeto da Extensão. Para quem acompanha o Projeto da Extensão, tem estado a ver o Projeto da Extensão que é dividido em quatro. Antes eram sete. Hoje são quatro. Sete compositores e intérpretes. E hoje são quatro. Porque na Extensão tinha outros dois elementos. Adivaldo dos Santos é aquele da festa missionário, presidência absoluta. E Edgar Major, o mentalista. Mas agora hoje nós vemos a Extensão reduzida em quatro. Onde é que está o bad move? Os fãs da Extensão, os seguidores da Extensão não sabem de nada. Eles se perguntam o que é que se passa. Onde andam os outros três integrantes? Então são questionamentos que têm estado a ser feitos nos grupos do WhatsApp, nos Facebook, Instagram. Então eu acho bad move é o grupo não ter feito nenhum comunicado oficial do que é que se passa. Epa, aconteceu isso, isso e aquilo, por essa razão e aquela. Agora nós somos, agora nós fazemos, então nós... Qualquer coisa para os fãs saberem o que é que se passa. Porque o grupo é constituído por sete elementos. De certeza tem fã dos sete que segue o grupo. Se não quisermos respeitar os fãs dos três, pelo menos respeitar o fã dos quatro. Se não quisermos respeitar os fãs dos quatro, porque os quatro que eles defendem estão lá, vamos respeitar o fã dos três. Um comunicado, não faz mal a ninguém, assessoria de imprensa. Faltou aí um comunicado do grupo, de quem é responsável do grupo, de quem era, dos três ou dos quatro. Enfim, falta qualquer comunicado aí para o grupo, para o pessoal saber, inclusive também a própria imprensa. Continua turma, continua confusa e não sabe o que é que se passa. E o grupo remeteu-se ao silêncio. Único e simplesmente vão partilhando fotos nos quatro elementos. Para quem segue as páginas, sabe que provavelmente estão numa nova fase. Foi derretado tudo dos outros elementos nas redes sociais, mais propriamente no Instagram. Mas, muita gente não sabe o que é que se passa. O que é que se passa? O que é que se passa? WhatsApp. WhatsApp, a extensão. Manifestem-se. O último big move tem a ver com o Kid MC. E eu vou ler, vou pegar folha para ler porque eu não decolhei bem isso. Vamos lá. O Givuino partilhou uma foto do Kayaya Jr. onde dizia, um dos melhores seres humanos que conheço, identificou o Kayaya. Nunca te agradeci por tudo, velho. E o Kid, com seu telemóvel, com sua internet, escreveu no post do Vui, elogiando o Kayaya. Já eu não penso da mesma opinião, já eu não tenho a mesma opinião. Mas é como tudo. Apreciações. Estranho. Então, você sai da tua casa, da tua rede social, e vai para outro post, onde alguém elogi uma pessoa, para dizer que não concorda. Quer dizer, eu escrevo no meu Facebook, Dino Cross é uma super pessoa e de repente vem uma pessoa que se calhar não tem intimidade com Dino, já eu não acho. Não, 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 não. Isso é um bad move. Bad, 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 bad move. Estamos a falar do Kayaya, que por sinal, foi no mesmo post a responder o elogio feito pela Ana Bela Aya e outras pessoas. E com certeza, é o que o Kid escreveu. O que é que motiva o Kid ir no post do Vui, no Instagram, dizer que não concorda que o Kayaya seja uma grande pessoa. Isso é uma opinião que eu podia guardar. Só acho. Só acho. Bad move, bad move. Bad, bad, bad move. E é isso, nós ficamos por aqui, nessa primeiríssima edição do Big Move, Bad Move. Sei que algumas pessoas provavelmente não vão reagir muito bem, mas eu estou aqui. O Big Move, Bad Move, Bad Move, Bad Move, Bad Move, Bad Move. Moutou, não há tempo para conversa. Floatou para opinião controversa. As minhas rimas são... As minhas milhas... Noendas de ligas, nasаемies que não torppanos e naia. As minhas rimas estão remalas e, nuvens nem sole vãogender.